Tá piscando, irmão? Pera aí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caudas. Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver, tio. Tá. Se tá piscando, irmão, já sabe que tá gravando. Estamos nós aonde, tiozão? Onde que nós estamos? Quem me acompanha sabe, né, irmão? Coloca nos comentários o que nós estamos fazendo, tio. É. É, tiozão. Tiozão, isso aqui tá pela primeira vez. Esse aqui é o canal Barberagem, posse de caudas. Esse aqui é o canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy, motofilmador. É nóis. Nós já estamos isso mesmo, mano. Quem colocou nos comentários aí já sabe. Nós estamos na correria das entregas, tiozão. É. O motoboy, tio. Para os que gostam e para os que não gostam. Se não gosta, não assiste, né, mano? Não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo. O que assistiu Barberagem, não assiste, mano. Mas quando eu estiver passando, respeita. Respeita porque respeito é bom e eu gosto. E você tem que respeitar para ser respeitado, mano. Entendeu? É, tiozão. É assim mesmo que funciona o bagulho. O bagulho é louco. Sofri críticas essa semana. É, tiozão. Você está pensando no quê? Você pensa que a gente só sofre preconceito? No dia a dia? Você pensa que a gente só sofre preconceito na nossa rotina de trabalho, irmão? Não. Nós sofremos preconceito a todo momento, a todo instante. Nós sofremos preconceito também nas redes sociais. É, tiozão. Vai. Vai pensando que é fácil, irmão. É fácil nada, tio. O bagulho é doido. Eita, mas como é que você sofreu preconceito nas redes sociais? Eu fiz uns vídeos aí, né, meu, relacionado a corredor. E aí, simplesmente, meu, recebi críticas em cima de críticas. Foi só paulada. Paulada de tudo quanto é lado. Entendeu? Então, vários e vários motoristas preconceituosos que já entram no vídeo, no post do vídeo, né, meu. Quem acompanha o canal sabe. Eu fiz um vídeo aí relacionado a corredor. Onde eu digo que corredor não é proibido. Por que que não é proibido? Porque a proibição no Código de Trânsito Brasileiro até tinha essa proibição. Foi aprovado pela Câmara de Deputados Federais. Foi aprovado pelos senadores. Mas o Fernando Henrique, que na época era o presidente, vetou o artigo 56. Esse artigo 56 foi retirado do Código de Trânsito Brasileiro. A justificativa do veto foi a seguinte, que ao restringir a passagem das motos, motocicletas e motonetas entre os carros, entre as filas adjacentes, restringiria, né, dificultaria a locomoção dos mesmos nas cidades. Portanto, o artigo 56 foi retirado do Código de Trânsito. A única coisa que eu fiz foi fazer um vídeo alertando isso. Alertando que o artigo 56 foi criado, porém foi retirado do Código de Trânsito Brasileiro com o intuito de não proibir a circulação das motos entre os carros. E eu venho, né, meu, através do meu canal, através das redes sociais, através do canal que chama Reclame Aqui, que é postagens de reclamações relacionadas à cidade de Poço de Caldas. Reclame Aqui, Poço de Caldas. É um grupo no Facebook. Eu coloquei o meu vídeo lá e recebi várias críticas. Ah, tomei pau de um lado, pai do outro. É, porque não pode, porque você tá errado. Porque aí não tem o artigo 56, mas tem os artigos que proíbem a distância entre veículos e não sei o quê. E os caras já vinham com 40 mil pedras na mão e eu apenas me defendia. Me defendia de cá, me defendia de lá. Geralmente eu falava assim, é engraçado, né, meu. O motoqueiro só serve pra correr quando for pra entregar a sua pizza, né, meu. Quando for pra buscar o seu documento. Quando o passageiro do mototáxi vira pro motoqueiro e fala assim, Irmão, vai a milhão porque eu tô atrasado no serviço. Aí o cara pode pegar corredor pra passar pela direita, né, meu. Pode furar farol, pode furar radar, pode passar no cantinho da lombada. Ou seja, o motoqueiro só serve pra correr, pra se matar de correr, quando é pra benefício dele. Esse é o ser humano, o povo brasileiro é assim. Entendeu? Só pode se matar, só pode esgoelar, só pode colocar a vida do motoqueiro em risco quando é pra buscar alguma coisa pra ele, tio. Entendeu? É um absurdo. Sabe? Eu, sinceramente, eu não entendo o povo brasileiro. Aí muitos falaram assim, ah, vale a pena você arriscar sua vida no corredor por causa de uma pizza? Pra entregar uma pizza. Fala, irmão, não tô arriscando a vida por causa de uma pizza, pra entregar uma pizza pra você, não. Acontece que funciona assim. A maioria dos motoqueiros, não é o meu caso. A maioria dos motoqueiros ganham por entrega. Então o cara tem que fazer... Se o cara faz uma média de 10, 15, 20 entregas por dia, ele tendo agilidade entre essas entregas, ele pode muito bem passar de 15, 20 entregas por dia, passava de vinho pra 25, 30. Mas que jeito que ele tem que fazer? Ele tem que acelerar. E aí com isso, ele acaba ganhando mais. Ele faz mais entregas e contra a partida ganha mais. Eu dei um exemplo. Se ele fizer na faixa de 3, 4, 5 entregas por dia, a mais do que ele tá acostumado, ele vai ganhar a mais na faixa de 500 até 800 reais. No final do mês, isso dá uma diferença muito grande. Então o próprio sistema induz ao motoqueiro, motociclista, motoboy a andar mais. E o corredor é um aliado. O corredor não, a maneira dele se deslocar mais rápido. Entendeu? Então é assim que funciona. O X da questão é esse. Bom, aí eu coloquei lá no reclame aqui, né? Cujos, cujos, os administradores é o senhor Walter Viana e o senhor José Ricardo. E aí tomei burduada de cá, paulada de lá e vamos que vamos. E fui me defendendo e fui acusando também, porque eu não sou de ferro, né mano? O cara vem falar merda de motoqueiro, eu sou motoqueiro, né mano? Motorista vem falar merda, achar que tá com a razão, meu. Eu não vou deixar barato, não. Aí dei paulada também. Só que aí, quem que foi punido? Eu. Fui expulso do grupo e o meu vídeo foi retirado do ar. É, tiozão, vai, vai, vai vendo, vai vendo. É assim, cara. A gente sofre preconceito em tudo quanto é lugar, né? Nas redes sociais. O cara já vem, meu, já vem falando. É, por que que você só fala de corredor? É, por que que você é um cara que é motoqueiro, né meu? O motoqueiro já vem buzinando, já vem buzinando no corredor. O motoqueiro eu acho que é o dono do mundo, é o dono da rua. Motoqueiro é isso, motoqueiro é aquilo. O cara já vem com a crítica na ponta da língua. E se você vai criticar o cara, o cara não aceita. E os outros motoristas são corporativistas e não aceitam também. Entendeu? Então, o cara, meu, vou contar um negócio pra vocês.